Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem Aqui, a gente não sabia o que, a gente pegou ali um martelo, né? A gente quebrou aqui um vaso e saiu a sapona aí de dentro Talvez a gente até ganhou esse cylinder vídeo, né? É, nós quebramos um vaso aqui com um martelinho que tinha ali e saiu isso Será que nós ganhamos ela? Será que a gente ganha mais um martelo? Vai ali de novo É, mas aqui tá falando pra enfrentar essas fases aqui, mas tá tudo desabilitado, olha Depois nós vamos fazer isso então, pessoal Vamos ver aqui, que se nós... Liberamos mesmo, de estilo em gordinha, eu acho que tá chegando Nossa, tá longe demais Aqui ela, liberamos mesmo, hein, Manoel? 250, mano Foi fácil demais, só mandar o martelinho lá, saiu ela Vamos continuar nossa aventura aqui, nós estamos aqui no Mar dos Piratas Então nós temos carrinho só a partir da segunda fase, né, Manoel? Vamos na primeira aqui, sem demoras Ih, olha o Mar, querido, agora Vê o que acontece Vamos jogar a primeira? É sem som, é sem som no início, né Ah, não, peraí, eu acho que eu que fiz uma cacada aqui Vamos ver o que a pênis está dizendo Nosso objetivo não é tacos? O Super Dave respondeu Você viu a parada, ele até pulou Mas isso é um pirata Você não quer observar os seus papagaios e pernas artificiais? Você não está observando, não está vendo, né Os pés dele artificiais, os papagaios desses Tem nem papagaio aí ainda Ainda Vamos ver o que vira aqui, pessoal Ah, a gente só tem quase só planta híbrida Eu acho que é ida, eu tô junto Vamos ver a musiquinha Não tem O que? Não tem música, nós põe música Pronto Vem falar zumbiis O grande segredo deste jogo é as suas grandes e boas músicas Se não tem música, não tem a mesma graça Planta mais girassol Exato, você está com plantas caras Se não tiver girassol, você não vai conseguir Uh, só numa bocada Vou pôr isso daqui É que essa tira em qualquer linha Mas põe mais girassol Enche o filh aí de girassol Eu já tiro a bolinha Nem vai dar tempo de enxergar lá Já lançou já a bolinha máxima Estranho É, porque ela talvez não é assim É, eu consegui, eu já comi ali ela Olha, lança nos dois Mas só arrancou o braço de um Vou pôr mais girassol Porque as plantas são caras Vamos ver Você não precisa pôr planta aí na frente desse não Ih, tu engoliu o chão Você pode pôr mais girassol Tem certeza? Absoluta Pôr essa roupa aqui Ele está gastando girassol Girassol? O Dragor Rex aparece aqui Ele não está comendo nada Eita Você viu o que aconteceu? Ele engoliu mesmo Ele engoliu mesmo Não tem dó não Mas olha Essa dispara-ervilha aí Como é que ela chama mesmo? Estilingue-ervilha? Estilingue-ervilha No normal ela dispara-estão de bolinha em todos mesmo Ela dispara cinco Parece que ela está tirando mais que cinco Nossa Ela está tirando em quase todos os zumbis Quase todos Vai ter que pôr um comedor aí Ela não vai aguentar não Pôr um comedor ali Um gelinho Um gelinho Também o gelinho veio Porque tinha dois juntos Tinha dois juntos Não parecia Prontinho Esse comedor aí é bom Só que você não chegou a pôr o macaquinho Nem o cenourão Eu acho que eu não tive ali tempo Não sei muito rápido Vamos ver se eles chamam de milho oculto Ou se eles chamam de outra coisa Deve ser milho só Você tem uma nova planta Jarro de milho Hã? Jogue grãs de milho e manteiga nos zumbis O que é isso? Jarro de milho Jarro de milho é um puto A gente pode chamar milho de milho, tá bom? Sim A gente só chama de milho A gente costuma chamar só de milho Só de milho Isso daqui é aquele que vai liberar Ih, o Dave falou alguma coisa aqui Deixe me levar Deixe me levar um baralho de volta Como lembrança Ele é a pene com as conversas dele Esqueça, não gosto de baralho sujo aqui O que é que ele está falando de baralho? Não sei Ah Era disso que ele estava falando Se a gente jogar esse A gente ganha aquele bala Se a gente jogar no difícil nível 1 O difícil é nível 1 Essa é a primeira vez que joga Vamos ver aqui Agora vai eu Nível 2 É nível 2 Ah, então dê o pau lá Vamos com as mesmas plantas Vamos com as mesmas plantas Põe um comedor ali Agorinha Vou coger só o primeiro Porque eu quero usar as plantas marcadas O macaquinho está ali para pôr o macaquinho O macaquinho está ali para pôr o macaquinho O macaquinho está ali para pôr o macaquinho Acabou já Ainda está destruindo O cara já está destruído Vamos pôr outro macaquinho aqui Vamos pôr o mexilingue e ervilha Não, deixa as mexilingue e ervilha Para depois a gente pôr o filho de macaquinho Alimbar O cara já está destruindo Ele lançou o pau É, o cara já foi O cara já foi Já para o galelé Eu ia até destruir O macaquinho aqui Não, o macaquinho não dá para comprar Nem com o macaquinho Pode ser mais em direção Tá bom Tem mais um macaquinho aqui E quando vindo Agora eu pôr as estilinhas O cara já está destruindo Vixe, ele está destruindo o nível 2 Entendeu? Lembrando, nós estamos jogando contra zumbi Nível 2 E ele está no nível 1 E ele está no nível 1 Não sei se você vai aguentar estimando aqui não Pode Ih, pavata Entendeu de comer Isso aqui engole tudo Um pôr um cenourão É, só precisa de uma dessas Se ela já atira em toda a cilheira Exato Claro que não é pôr mais Ela já atira mais E destrói mais rápido Mas por enquanto está bom Vamos usar agora o cenourão Não, o que é estranho É que ela já está atirando A ervilha dela Do nível máximo Sabia? Acabou de engolir É estranho o dinossauro Ih, o dinossauro não deu pau Sabe o que ele está fazendo com o bichão? Sabe o que ele está fazendo com o bichão? Ele não engoliu Ele está mordendo Ele não está engolindo Ele está mordendo Eu acho que é só engole uma vez É, pode ser Depois é dar assim um tique Essa música aí não tem normal Porque é difícil As músicas estão meio mono É Estão mais alto de um lado Mas Ué Acabou Tchau Isso aí até ficando Olha o baúzinho aí Olha só Esse daqui eu acho que é o quebra-cabeça Da roupinha dele É Então nós estávamos jogando Era na 1 mesmo Uma coisa Eu sabia Ah, mas nós ganhamos 3 estrelas Sabe por que? Nós ganhamos 2 aqui e 1 aqui Se nós jogarmos só uma vez Só o nível 1 Provavelmente nós vamos ganhar só uma estrela Viu? Quer ver? Vamos jogar 1 Vamos ver Acho que é isso Acho eu Vai lá Agora é tu Ok Ah, agora vem um milho lá bloqueado Olha o jarro de vinho Nem pode tirar ele Acho que tá bom mesmo Só o macaquinho aí Detona tudo Não, obrigado Não, obrigado Não quero Mas aí não vem música de novo Viu? Agora aperta o pause lá É porra Não Agora aperta o pause de novo Mexe no volume Agora põe no início Não Ah, não dá pra confiar nessas músicas dele Mas eu ouço a voz Mas põe música aí Mas já sabe qual música que é dos mais piratas É tam 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 E aí pessoal, vocês estão gostando do gameplay? Deixa o like aí Deixa o like aí que ajuda a fortalecer o nosso canalzinho Congela E congelou de novo agora Ih, foi engolido, coitado Não sei se não tinha chance Não sei se não tinha chance Girassol Não sei Eu normalmente gosto de montar duas de girassol Porque aí eu fico despreocupado com o sol Ainda mais que esse é o simples Não sei se não é o duplo Não Eu acho que nunca pôs na frente Acho que agora você fica com uma fileira Apesar que você não tem o cenourão aí O cenourão não tem mais carro Carro de cenoura E caiu Por causa do milho O milho é bom pra derrubar esses carinha mesmo Capaz que o macaquinho também deve derrubar não Porque ele vai mandando Tem um pauzinho É, exatamente Ele dá uma girada e lança o pauzinho Nossa, ele matou Tá que nem lecinho Sabe o que é isso? Ó, vamos ver se o pauzinho derruba aí Não Pode derrubar Ainda ficou lá Ainda pode derrubar outro Ah, não deu tempo Derrubou agora Ele vai lançar outro pauzinho Esse macaquinho, ele é brutal Ele vale 200 Mas Compensa Olha, derrubou dois Desparar e vir Vamos bater Eu até pensaria Mas é muito bom Vamos pôr aqui um adubinho no macaquinho Só que tem isso Só que tem isso pra chegar mais Não Já matou um que tava morto Espera Chega mais perto Se é que eles vão conseguir Se eles conseguirem chegar Já era Não Nem deu tempo Morreu de novo Morreu dois vezes Ah, olha aí Tá com o pau Só vem a música Na horda É, muito estranho né Na horda final Pum Pum Entendi essa ronda Engoliu Aí fica guspindo Viu Fica guspindo Uma gosma Quando ele tá mastigando Aí depois quando ele termina Não sei se é no último No level 5 Mas ele gospe Um negócio verde Gigantão Um negócio mais verde Uma agona Aí mata o zumbi Que tá na frente Quando ele termina de mastigar Aí esse shimanga Ele termina de mastigar E Assim? É, eu já joguei com ele no 5 Hum E dá assim Tipo um vômito É, um vômito verde Já safetando tudo que tem pela frente O que tá a gente jogando aqui? É, mas a gente vai gravar um vídeo Que a gente já gravou daqui No, liberou esse Esse é top demais, pessoal Que isso Viu? Aí viu Não vai Enquanto nós não fomos aqui na A2 Com mais dificuldadezinha um pouco E a gente toda hora a gente ganha um baú na A2 No mato inspirado Depois nós vamos voltar lá no Egito antigo E ver se nós temos agora um nível Mais hard pra jogar né Pra gente ganhar mais estrela Tá Deixa eu deixar esses definidos Um shimanga Ele é bravo Ele é bravo Ele é bravo Você já viu pai Que ela Que as bolinhas na maioria Não sei assim mesmo Elas vai Eu vou chamar os zumbis Já pra ver se dá mais graça Porque É Muito fraco esse zumbi Tá muito fraco Não sei se é porque essas plantas Que a gente conseguiu liberar aqui Por exemplo essas três né Já são plantas mais evoluídas Não sei E as fases Estão desenvolvidas Para as plantas mais fracas Fica ai meu filho Fica ai meu filho Só quando ele tá muito em cima dele Que ele coisa Se não é tão bom Ó Viu Ele fica triturando E quando ele não consegue Ele engole É tipo Se engolir ele fica igual carnívoro Fica demorando né Então ele fica vulnerável né Ele fica só guspindo uns trenzinhos Ele quer torar na mordida Ele quer torar na mordida Não põe esse zumbi É Então ele é tipo Ele só faz assim ó Quando não tá perto ele só faz assim Ele só vai se mordendo Ó o macaquinho mano Olha só dois disparos Porque ele disparou duas Porque no caso não tinha né Agora vamos começar com os nossos macaquinhos Esse macaquinho brutal Esse macaquinho brutal Esse tá no mundo Ele tem que carregar rápido ó Ele demora um pouco atacar ó Ele demora um pouco Ele vai dar uma girada É o pauzinho Só que o pauzinho não fica lá muito tempo Ele demora um pouco ó Só que ele vai conseguir destruir Só que ele joga Só que Só que Só que não importa pai Se um Se não tiver lá zumbi Ou não Eu sempre vou estar jogando lá o pauzinho Algumas vezes Quando ele tá lá o corvo do zumbi O macaquinho tá lá E o macaquinho tá lá E o jogador do pauzinho O bicho é brutal O bicho é brutal Foi o macaquinho ali Agora é um drago-referro É ele demora a carregar viu Ele já demora a carregar Ali é um drago-referro Esse tipo de ervilha é caro Pronto Eu não sei se é porque São as primeiras fases Provavelmente é isto Mas tá muito fácil Olha ali Tão de gay volta mesmo Vou pôr nisso daqui Eu vou pôr dois macaquinhos Por causa que Vem muito esse espaço E o macaquinho é bom Para derrubar eles Ele já deu uma mordida E o bicho caiu Eu vou pôr outro disparo Vou pôr outro disparo Vou deixar o macaquinho só aqui Agora já a ordem final começou o musiquinho Eu posso pôr mais comedor aqui Acho que não precisa não né Precisa Precisa Só pra ser mais assim Gastar um coi Vamos desgastar Caiu todo mundo Menos aquele Vai recolher de pão É um pouquinho lento né Hum Ficou dosa Às vezes fica mais lento um pouco Às vezes não Caiu Ó E caiu Não Bem olhando como assim não apareceu Tem um outro que nem apareceu lá Os macaquitos já derrubaram ele Só apareceu onde a cabeça deu cortada É O que vocês acharam desse macaquito aí É bom né É bom Vamos ver o que a gente ganha aqui Outra roupinha Mas não tem nem o feijão mola Quem não quer com Ah mas ali na frente nós vamos receber ele Agora já tem carrinho Não vê em que fase que a gente libera ele Pera aí Imagina todas as fases a 1 e a 2 A gente sempre teve Aqui ele Depois da 9 Hã? Não tá liberado uma difícil Acho que é só depois que você joga a outra né Se não jogou nem mais fácil vai jogar mais difícil É só ser brutal né Deixa eu ver Tem o Dibaldi agora Dave doidão tá falando A bomba cereja é incrível A bomba cereja Ai que doido Ela faz Oh vou lá Pode explodir um zumbi Um só Ela explode é muito mais É Não desperdice Não desperdice Jogue dentro de um grupo de zumbis Viu? Ela corrigiu o Dave doidão O Dave doidão queria matar só um zumbi A Penny não Mata um monte já Não desperdice ela não Use plantas Selecionadas para resistir ao avanço de cadáver do trovão Ou seja Plantas pré-selecionadas Ai não diz nem pré-selecionada Diz já selecionada que não tem nem chance de você escolher outra Vieram com repolho aí pra nós Tiraram o macaquinho Tiraram o macaquinho Só pra deixar mais difícil Tiraram o macaquinho pra não ter chance Pelo menos eles foram por um gelu Não esquece do girassol Depois faz falta Tem essa mania de esquecer o girassol Depois sofre aí Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Já fica querendo matar o zumbi O zumbi ainda tá 3km de distância Também nem exagera né Olha lá Já não ia por girassol Apesar que esse daí já veio mais rápido Mas nesses é bom aí Expor a noz aí Exatamente Melhor ainda que o repolho era você ter posto o milho Eu sei O repolho ele faz mais dano Primeiro vou pôr Faz mais dano né Aham Depois faz mais dano Mas o milho é bom manteiguinha dele né É Que derruba aqueles ali na hora Vou pôr até um outro milho nesse Depois que o repolho Vou pôr uma noz aí Vou pôr uma noz aí Vou pôr uma noz aí Uai Vocês Melhor esse Por que que eu não tenho isso aí Olha só uma planta Olha só uma planta Vocês eu acho né E a flor As plantas são baratas Essas existem São caras Tem que verificar que o zumbi está muito lento Tem que verificar que o zumbi está muito lento Está meio travado parece Eita que tampa Eita que tampa Você tem uma terra Tem que morrer ou não Chega Ivete A gente não vai aguentar não Ah o milho agora derruba Todo mundo tem gelado Todo mundo tem gelado Solta uma bomba aqui É mesmo Sereja bomba 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 sereja Bomba sereja Bomba sereja Olha só Tem um balde ali Tenta congelar ele Tentar né Mas ele está mais na frente Capaz congela ele Se libera o ovo sereja Bomba sereja Caiu Tuf Ele está vindo Está vindo pássaro Você viu Está vindo pássaro Aqui É No IPVZ internacional Não vem pássaro aí no meio não Só vem no rio É de vez em quando Vem até uns pássaros ali Nunca vi Ó Qual que compensa mais Começou a musiquinha Essa né Essa compensa mais É Mais perto do balde Um pouquinho a sereja já É Também acho Essa chega muito perto O macaquinho ajuda pra caramba hein E vocês acharam a diferença entre os zumbis do level 1 com os zumbis do level 2? Aparentemente com as notas táticas não teve nenhuma diferença não Mas pra mim deu um bocadinho Só um bocadinho assim tintinho como se não fosse nada É Porque pra mim Pareceu não Joguei as fases no level mais difícil Aparentemente Aparentemente Já estou usando os zumbis aqui Ah Achei que era a horda Eu acho que vou guardar o meu dedo aqui com o meu dedo Só que meus gays volta na vaga Ai que luz mano Vixe aí fica branco a tela Pode explodir no meio aí Ah não pega meus gays velhos Ah mas elas caem Ah é verdade Elas não vão explodir Elas caem Ah podia explodir elas e elas cair né Mas Isso A gente gira só na mão aí Gira sózinha Quanto bem que vocês já tiram os zumbis Ah porque não é mesmo Porque se não acabar Tem muito sol hein Tem muito sol aí Ah Ah Vou pegar aqui 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 Pode deixar isso daqui Que eu respeito aqui Não é Mas ainda tem um montoninho ali pra vir Menos É Acho que você pode pôr aí na frente Se você comer Comigo E a bombinha dá pra resolver bastante Aqui né Tem mais um É Esperar aquele balde aqui Chega mais perto É Vem mais pra cá Isso Vem aí Só que só Se tivesse um macaquinho Já socava um adubo aí Apesar que não tem adubo aí Já colocava aí Ele já mandava a vareta aí E já acabava com isso Muito bem Vocês conseguiram Vira só falante Vira só falante Morre Morre Esses Já temos muitas plantas Muitas coisas É hora de vê-lo É hora de ver os seus talentos Meus talentos aonde Nossos talentos aonde Apertando na 3 Apertando na 3 Valer talento Ok Vamos ver o que essa família pode fazer Segura Depois Atualização grátis De 3 em 3 dias Tá ali 3 vezes grátis hoje Salve Salve É sempre que você clica aí Eu traduzo Ah fechar não precisa traduzir Chegou a Pene Pene Novo talento entrou em vigor As plantas da família Tornam-se mais fortes Ixi Mas eu gosto de falar em Pene Obtenha plantas ou atualize Para levar a família Para um nível mais alto Quanto mais alto o nível Maior o atributo O que eu acho Eu acho que é tudo fruto Então nós deixamos as plantas 2% mais fortes Poder de aumentado em 2% Exatamente Volta e vai em uma outra Nós temos plantas aí Só milho pulga Quando a gente tiver essa família toda Dá para aumentar Ela tem 1% só de aumentado Viu Não mas já dá para aumentar Mas eu acho que não compensa É porque só tem milho Tem milho de todo o girassol Viu Jove E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E nós temos esse grátis aqui ainda Não vai gastar dinheiro meu não Não, tá não Ali tem dinheiro Agora que gasta Agora se eu clicar gasta Agora vocês pela mente estão avisando né meus amigos Pessoal nós estamos aqui então de volta Então aqui no Mar dos Piratas nós iniciamos Nós jogamos aqui a 1, a 2 e a 3 Diz aí nos comentários se vocês querem Só ver as fases mesmo no nível 1 Ou querem também ver No nível 1 e nível máximo É o 2 Se vocês querem ver Para ver o que vai sair do baú e tal Ou vocês querem ver somente as fases Mesmo em uma por uma Diz aí para nós nos comentários Não esquece de deixar aquele like tá bem E vamos fazer um vídeo mostrando essa opção aqui embaixo Tá bem pessoal? Então nos vemos no próximo episódio Se não se inscreveu ainda no canal Ainda dá tempo hein Nos ajude a fortalecer o canal com um like também Não esquece de ativar o sininho Para receber todos os nossos vídeos Para receber um prêmio Não dá não Dá sim 40 Não é Não é 20 A gente tem 20 Ah é mesmo Olha lá Eu achei que era 40 O que eu tinha visto aqui de 40 Sei lá Para aumentar os espaços Ah para aumentar mais uma planta Exato E dá para escolher mais uma Para colocar mais uma planta Então é isso daí pessoal Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo episódio Tchau Tchau